Terminou a stream agora Saiu o patch 703 Tinha prometido que ia fazer o vídeo aqui pra vocês Então vamos lá Seguinte Deixa eu só ver aqui que a configuração está certinha Saiu o arcana do Joker Está na tela do Dota principal que dá pra ver O arcana do Joker e tem também o patch notes Aqui em cima, fica aqui nos logs Vamos dar uma olhada em tudo isso Deixa eu dar logo um review Um preview no arcana Pessoal que está curioso Sobre o tweet Eu falei que eu ia postar o jogo no tweet hoje Mas como Acho que 90% do pessoal Ou mais pediu pra fazer no youtube Eu botei no youtube Então por enquanto eu vou deixar o tweet de lado E vou ficar fazendo no youtube As stream, as lives Qualquer mudança, quando eu for fazer lá Eu vou avisando pra vocês Eu vou marcando Tá A cana do Joker Oh caramba, eu fiquei no lugar errado Aqui Tá Tá aí Tematicazinha Dragão do Spirit Sei lá Tem toda a história lá Tem todo o lore Se você for dar uma olhada lá Você vai conseguir ver isso aí Deixa eu subir o nível aqui Pra fazer as animações Botar uns inimigos Aqui dentro Inimigos O ult dele Ou a kill no caso Cada vez que você mata Ele vai fazendo Uma animação diferente Tá tudo explicado lá No Na descrição do arcana Tá certo? Dependendo da quantidade de gente Que você mata Tipo o kill O rampage e tal Ele vai fazendo uma animação diferente Aqui Tá? Levanta os bracinhos Grita Cabelo pega fogo Vira uma fumaça Essa palhaçada toda Aqui é o efeito do giro E quando ele caminha Eu lembro que ele dá uma cravada Com a espada no chão aí Deixa um rastro de fogo Sei lá como é que é o negócio Eu não sei como é que funciona Não sei se tem que usar Algum item específico Ou se é um efeito aleatório Eu acredito que seja Efeito aleatório Então se você quiser dar uma preview Tá? Porque eu não vou Ficar perdendo tempo com isso aqui Vai Essa tela aqui Vai abrindo o teu dota Assim que você entrar Caso não tenha Tem aqui Então clica E dá um demo Tá? Vamos falar do patch O patch pequeno Não teve muitas mudanças Falando do arcana do Jogger Jogger, 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 Jogger Ah, tá custando 110 reais 109.99 Então pequena mudança na Wii Capitão's Mode Refizeram o modelo do Jakiro Beleza? E aí vem as mudanças de gameplay Pelo que eu vi aqui Eles diminuíram o gold No começo do jogo E diminuíram a No caso é assim Eles diminuíram a quantidade de experiência Que você vai ganhar E a quantidade de gold Que você vai ganhar No começo do jogo Depois Eles reajustam Liberam o Monkey King Para o Capitão's Mode Aí vem aqui a história Que eu estava falando da XP Do nível 1 ao 6 Aumentou em 15% Tá certo? Mas em compensação do 9 ao 3 Eles redistribuíram De qualquer forma Vai demorar mais Porque do 1 ao 6 Isso aqui não foi distribuído No 9 ao 13 Apenas eles redistribuíram Do 9 ao 13 Mas o 1 ao 6 Continua precisando De mais experiência Então Para chegar no 25 Teoricamente Vai necessitar mais XP Ou seja Mais tempo de jogo Para upar Ao E O bônus de gold Quando você mata um hero Foi diminuído em 10% Então Quando você mata em grupo Diminuiu Tia um team bounty Reduz de 160 A mesma coisa É a mesma questão do gold Eles estão reduzindo Tudo que é Bônus de kill Tudo isso Gold passivo aumentou Gold passivo Gold passivo Gold que você recebe por tempo Diminuiu também Em 10% Então como eu disse Diminuiu tudo Que foi de relação ao gold Reduziu o gold Que os creeps dão em 2 Cada creepzinha da lane Dá 2 gold a menos Mas em compensação A medida que os creeps Vão dando aquele upgrade De tempo em tempo O creep vai ficando mais forte Então vai aumentar em 1 gold Então como eu falei Vai precisar de 2 ciclos Para ele voltar a ser o que era hoje No caso ontem Que hoje já mudou o patch E agora no começo Está dando 2 golds a menos O creep range O de longo alcance Também Vai ter esse aumento Ele não teve redução Nesse gold aqui Isso é só para o melee Tá pessoal Isso aqui que é para o range Então O melee reduzido em 2 Aumenta com o tempo E o range aumenta com o tempo Tá certo O range não foi reduzido HP das trends no caso Ou regen diminuído De 120 por segundo Para 100 Fala um pouquinho a shrine Armor da torre Foi diminuído em 4 Só que aí vem um porém Quanto mais gente tiver perto A torre ganha 2 No caso 2 de armor Por pessoa próxima dela A OE dessa área É de 1200 Então Se tiver 5 jogadores Tentando quebrar uma torre Ela vai ganhar 10 de arma Tá certo Então é um buff Quanto mais gente tiver batendo nela Mais forte ela fica O HP da torre De nível 1 Tá Primeira torre Tia 1 Aumentou de 1300 Para 1400 Então um pouquinho só mais de HP Nada de mais não Diminuir o tempo do scan O cooldown De 270 segundos Para 210 E Hentipic Selection No caso é As partidas ranqueadas O tempo de seleção Para pegar um hero É de 35 segundos Para 30 Tá bom Então basicamente Não é muita mudança É Basicamente é tentar o resumo Aqui da história Que Precisa um pouco mais de experiência Para avançar nível E você ganha um pouco menos de gold Nas primeiras etapas Tá em relação a crips Mas de modo geral Menos Porque Os bônus de kill e bounty Estão dando um pouco menos também Então Menos gold Aí mudanças em itens Battlefoot e cliff Aumentou o dano do cliff De 35 para 40% Blightstone Não é mais comprável Nos shops do lado Tá Somente na base Bloodthorn Aumentou o cooldown De 13 para 14 Foi nerf no caso Drums Aumentou Diminuiu o custo do resip De 700 para 575 Até justo O Drums estava bem Meia boca Deadless 230 para 235 De dano Então é um buff Dragonlance Nerf De 13 para 12 No caso agilidade Só Tá certo Echo sabre Não dá mais slow No long slow Attack speed Diminuiu o attack speed Do ataque Não lembro disso não Não me disse Tanto tempo sem jogar Que eu não lembro Elmorph of Nathan Foi nerfado também Reduziu todos os status De mais 4 para mais 2 E o custo aumentou De 725 para 800 Recipe custo 300 para 200 No caso Headless Aumentou o custo Recipe Hood of Defiance Magical resistência Reduzido de 30 para 25 Então outro nerf Indiretamente no central O central está fazendo muito O central está bem Está bem parrudo Hurricane Pike Aumentaram o cooldown de 14 Para 15 Mask of Madness Aumentou a velocidade de ataque De 100 para 120 Então uma buffadinha Estava precisando Ninguém mais estava Você nem vê mais item no jogo Coisa mais rara do mundo Provavelmente vai ver agora Para mim a grande mudança Desse patch foi isso aqui Munchard Você agora pode usar em aliados Então por exemplo O Alquimista agora Ele além do Do Septer Você também vai poder fazer Munchard Então um late game Contra um Alquimista Fica meio complicado Necronome com o cooldown De 95 para 90 Buffzinho singelo Rod of Atos Aumentou o range Meu amigo Essa bichinha Toda hora está com esse range Aumentando Já vai para 1150 Pega longe Silver Edge O dano do backstab Aquele dano que você fica invisível Foi diminuído De 200 para 175 Mesma coisa para Shadow Blade Teleport Scroll Aumentou o cooldown De 70 segundos Para 80 segundos E Ultimate Orb Aumentou 50 gold De 2100 Para 2150 O resto aqui Vai ser mudança em hero Deixa eu dar uma olhada aqui De modo geral Nem todos os heroes Foram mexidos Eu não sei nem se vale a pena Eu perder muito tempo Falando disso Que é muita coisa Acho que é mais interessante Se você mesmo Der uma olhada Para não perder aqui 3 horas e meia Falando de cada hero Deixa eu ver aqui O que eu poderia mencionar Eu não lembro Se tem algum que é mais relevante Acredito que não Só os que estavam mais na meta Que são mais fortes Que vai fazer diferença Tipo Centauro Deram uma nerfada No Dark Sea também Centauro reduziram Armon em 1 E o Septer Quando está com o Septer O Stampede Damage Foi reduzido de 60 Para 50 Um dos heroes Está bem forte Dark Sea Aumentaram o cooldown Do Vacuum De 28 para 32 Death Profit Eu lembro que levou Um buff bem grandão Tem bastante coisa Pessoal Eu não vou falar disso aqui não Porque vai ser muita coisa Esse tipo de assunto monótono Vai levar 3 anos Como não foi um patch muito grande Eu recomendo que vocês Dêem uma olhadinha Tá certo? Aumentaram a velocidade De movimento Da Encantress VOD Eles agora estão nisso Olha só A maioria das mudanças Das mudanças Daqui que teve nos heroes Se você analisar São quase todas baseadas Em talentos Tá certo? Por exemplo Essas aqui que eu acabei de mostrar Faceless Jiro Rusca Jakiro Aí teve outra Eu lembro do Nature's Profit também Então a maioria delas agora Eles não estão nem mexendo muito Na questão do hero em si Mas mais na árvore de talentos Acho que fica mais prático deles Buffar em Nerfaren Mas enfim Tem muito hero que estava fraco Que eu acho que ainda não é suficiente Para entrar no jogo Exemplo Lion Lion está bem peba Está bem fraquinho E esse tipo de buff Que deram aqui para ele Insignificante Mesma coisa Nature's Profit Diminuir o custo do mana Para o Nature's Call Pelo menos no começo De 160 para 130 Mas é bem significante E o talento de level 15 De 15 De experiência Vai dar 20 De inteligência Vai dar 20 E a velocidade de movimento 35 Nesse aqui da velocidade Ele só causa Para mim Foi o seguinte Eu acho que ele Cria uma certa dúvida Se você deve pegar A inteligência Ou a velocidade de movimento Antigamente Eu sempre optava Pela inteligência Mas por exemplo Hoje eu joguei um partido Com ele E optei pela velocidade de movimento Pela velocidade de movimento 35 é bastante É bem significante Mas assim Não é um buff Que vai tirar ele De 40% de winrate Que é o que está atual Para entrar na meta Digamos Então Só mudanças sutis Então é isso aí Era só para dar um resumozinho Para vocês Para não ficar sem esse vídeo aqui Dá uma olhadinha aí Se você for lá No próprio site lá O Dota2.com Vai ter o link Para ver o Arcana E vai ter essas mesmas informações Bem detalhadas lá Tá bom? Então é isso aí Beijão Boa noite Abraço Fui Vou dormir Que eu estou só com a careca Falou